Saudações investidores, Bitcoin agora cotará 62.900 dólares, Bitcoin que enfim rompe a máxima histórica, tendo um movimento extremamente forte na madrugada. Meu principal objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização do Price Action, discutindo com vocês um pouco o rompimento e possíveis oportunidades que nós podemos ter nas próximas horas e nos próximos dias. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários quais altcoins você quer que sejam analisadas no vídeo da noite. As mais pedidas serão analisadas. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar aqui no 4 Horas para mostrar para vocês o que esse rompimento dita para a tendência e o que acontece quando a gente rompe uma máxima histórica. Vamos falar um pouco de suporte e resistência. Depois a gente vai chegar um pouco mais próximo no preço, para mostrar para vocês o trianglinho que a gente acabou rompendo para cima e o que a gente pode ter nas próximas horas, já que a gente teve um volumão aqui. Além disso, vamos fazer uma atualização completa dos indicadores de sentimento, mostrando para vocês não só como eles estão agora, mas o que aconteceu quando a gente tentou romper a nossa linha de tendência e conseguiu na região ali próxima aos 61 mil dólares. Vamos discutir um pouquinho do Price Action aqui e o que os indicadores de sentimento mostravam no momento. E antes de começar, um recado rápido para vocês. Sexta-feira vai ser o último dia com o carrinho aberto com preço promocional da quarta turma do projeto do Zero a Trader. Então, se você quiser ter acesso aí ao curso, à mentoria e ao Live Trading onde você opera junto comigo e uma equipe de traders profissionais, vale a pena você ir no primeiro link na descrição. Todas as dúvidas você pode clicar aqui na página no WhatsApp e tirar essas dúvidas comigo e com a equipe. Tranquilo? Vamos lá. Vamos começar então. Vamos começar falando aqui do Bitcoin no 4 Horas. E no Bitcoin no 4 Horas a situação, na minha opinião, é bem positiva. Por quê? Porque a gente continua numa tendência de alta muito forte. Eu acho que a gente só vai ter problemas nessa tendência aqui se a gente demonstrar muita fraqueza e perder a região de suporte lá no 57.500. Então, acima dessa região a gente continua numa situação muito boa do preço. E aqui a gente tem um volume que é um volume interessante, tá? É um volume bem forte. E é um volume que pode para a gente ou gerar um rompimento para a gente realmente ir para novas máximas ou gerar para a gente uma indefinição, né? E essa indefinição ela pode vir com um padrão de continuação que aí tende a romper para cima, igual a gente tinha o nosso triângulo, ou realmente com problemas aqui. Então, a gente tem que discutir um pouquinho sobre isso. Mas, à primeira vista, eu acredito que esse volume parece um volume mais positivo do que realmente um volume de topo, né? Para ser um volume de topo, eu gostaria de ver um volume bem mais forte do que esse, apesar de que esse foi um volume forte, se a gente olhar aqui as últimas semanas, tá bom? Então, a gente precisa entender isso e olhar para termos gráficos menores para ver o que esse volume vai gerar, tá? Por isso, eu já abaixo aqui para uma hora. Numa hora, a gente pode mostrar para vocês aqui, basicamente, né? Que agora, nesse momento, a gente não vai ter muita resistência acima do preço. Isso é algo muito positivo, porque depois de um volume assim, o preço pode continuar a alta aqui, formando novas máximas sem respeitar muita coisa. Por quê? Porque não tem muita compra. Na verdade, não tem compra e venda nessa região. A gente está na máxima histórica do Bitcoin. Então, não existe muita resistência aqui agora, né? Essas resistências, elas vão vir mais como? Elas vão vir muito mais ligadas ao order book, muito mais ligadas a instituições. E é por isso que a análise de sentimento se diz muito importante agora, para a gente ver onde as instituições estão colocando as ordens nesse momento. E a gente vai olhar isso na análise de sentimento, claro, né? Mas, nesse momento, o que a gente tem aqui? A gente tem um volumão, né, de rompimento. A gente tem um padrão de continuação que tendia a romper para cima e conseguimos romper. Agora, depois desse volumão aqui, se a gente tiver outro padrão de continuação, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Vamos ficar esperando um rompimento para cima, para a gente ter aí outra oportunidade para operar a favor da tendência de alta, tá bom? Nesse momento, o que eu estaria de olho aqui? Eu estaria de olho ou na formação desse padrão, e principalmente se a gente vier aqui e vier testar zonas de suporte com liquidação e queda no opening. A gente vai falar sobre isso na análise de sentimento, mas, basicamente, o que eu faria aqui é traçar esse Fibonacci deste fundinho aqui e veria que, a partir do topo ali, a gente já tem possibilidades de acumulação, igual a gente teria, né, se o preço voltasse aqui para a região abaixo dos 59 mil dólares, né? Não foi o que aconteceu. A gente rompeu direto para cima, faz parte. Então, nesse momento, qual que é a nossa estratégia? A mesma. Esperar um padrão de continuação, uma acumulação, quem sabe aqui nessa região, se ele chegar aqui mais ou menos aos 61 mil e 500, eu acho que vai ser uma grande oportunidade, tá bom? A partir daqui, a gente pode ter boas acumulações, para aí sim a gente continuar alto, tá? Ou a gente espera ter esse padrão e o rompimento para cima, igual a gente teve nessa madrugada, tranquilo? Então, essas são as duas possibilidades que eu vejo aqui. Não vejo motivo para a gente acreditar que o Bitcoin vai despencar a partir daqui, até porque a análise de sentimento melhorou consideravelmente, tranquilo? Continuando aqui, indo para o curto prazo, para os 5 minutos, a gente tem outro padrão de continuação aqui no curto prazo. Então, você pode operar esse padrão? Pode, tá? Mas nunca é um padrão assim no curto prazo, que eu sou muito fã de operar, porque a gente estaria operando com as médias muito distantes, né? O ideal quando você opera assim é que as médias estejam próximas, e que elas estejam te dando suporte, igual deu aqui antes do nosso rompimento, tá bom? Então, nesse momento, se romper aqui para cima, eu vou operar por... Não vou. Vou tentar operar outras criptomoedas aí a favor da tendência de alta, obviamente. Mas, aqui no curto prazo para os scalpers, né? O que eu vejo? Temos a resistência dessa região de 63 mil dólares, tá? Acabamos de testar ela. E temos um suportezinho na região aqui dos 62 mil e 500 dólares, tá? Perdendo 62 mil e 500, provavelmente a gente vai abaixo dos 62, para ter aí uma correção um pouquinho mais forte, e quem sabe uma acumulação nessa zona aqui embaixo, tá? Se romper aqui os 63, você pode operar? Pode, tá? É mais arriscado, mas você pode, mas aí você tem que ter um stop condizente. Tranquilo, investidores? Então, continuando aqui, indo para a nossa análise de sentimento. Na análise de sentimento, eu acho que no 30 minutos, a gente consegue ver bem o que aconteceu no nosso rompimento. Quando a gente estava aqui, basicamente, testando a região de resistência, que era mais ou menos 60 mil e 500, 61 mil dólares, repara aqui, o nosso long short rate, ele simplesmente começa a despencar, caras. É o que eu sempre falo com vocês. Quando a gente está tentando romper, e muitas vezes consegue, ou seja, passa aqui, por exemplo, 61 mil dólares, e o long short rate, eu faço isso, sai aqui dos 3.3 e vai para 2.5, né? Depois vai até mais abaixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na nossa tentativa de rompimento, aqui olha a nossa linha de tendência, as pessoas estão apostando na queda. Se as pessoas estão apostando na queda, na tentativa de rompimento, o que a gente tem? A gente tem uma grande oportunidade de apostar contra essas pessoas, porque essas pessoas que cometeram erros e shortaram errado aqui, elas acabam sendo estopadas e liquidadas, porque as instituições captam a liquidez delas, mandando o mercado contra elas, né? Então isso aqui é sim um rompimento confirmadíssimo pela nossa análise de sentimento, tá? E é inclusive um rompimento que melhorou quando a gente conseguiu dar mais uma pernada acima dos 61 mil dólares, porque agora o nosso long short rate saiu dos 3.3 e foi para os 2.15, né? Lembrando que, nominalmente falando, esses 2.16 não é algo bullish. O que é bullish aqui é o movimento que a gente teve no rompimento dos 60 mil e 561 mil dólares e também no rompimento dos 62. Então nesse momento aqui, o que a gente estaria de olho? Ainda mais que a gente tenha um aumento no Open InterSquial positivo nos rompimentos. A gente estaria de olho para seguir uma das duas estratégias. Ou a gente vai operar uma possível acumulação aqui abaixo dos 62 mil dólares, ou a gente vai operar um padrão gráfico de continuação que vai ser rompido para cima, né? Se romper essa região aqui, conseguir fechar 5 anos acima dos 63, a gente pode até cogitar, tá? Mas eu não me sinto muito confortável operando rompimentos assim com o preço tão distante das nossas médias, tá? Então eu prefiro esperar um pouquinho mais, uma consolidação um pouco maior para aí sim operar o nosso rompimento. Tranquilo? No melhor dos mundos, na minha opinião, a gente tem uma correção aqui para essa região dos 60, abaixo dos 62 mil dólares, com muita liquidação aqui embaixo e uma quedinha no Open InterSquial. Se isso acontecer, é um prelúdio de acumulação, é um prelúdio que a gente vai conseguir formar novas máximas e aí quem sabe ir para outro patamar mesmo, né? Então, realmente, para mim, a minha melhor estratégia nesse momento é esperar uma correção, uma quedinha e a partir daí pensar numa acumulação quando tem muita liquidação, quando tem queda no Open InterSquial, tá? Quem estava aí de madrugada, né, provavelmente conseguiu pegar esse movimento aqui, foi um movimento interessante do Bitcoin e nesse momento a gente tem que esperar para outra oportunidade parecida com esta aqui aparecer. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso eu não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço.